Alô, Fernando Belchel mais uma vez aqui com vocês para falar sobre Marcenaria Fina. Hoje na sessão Fernando Responde, atendendo ao Tauan Mendes, ao Wellington Gonçalves, ao Cássio Novelli e ao Alexandre Signoreto, aliás que dificuldade na minha quilometragem para guardar essa lista, fizeram perguntas sobre cavilhas. Parece que cavilha é um negócio muito simples, mas na realidade é cheio de segredo. E a gente vai fazer mais de um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos nos concentrar em explicar quando é que a gente usa uma cavilha e as medidas que a gente usa para fazer a instalação delas. Então primeiro, para quem não conhece o que é uma cavilha, eu vou pedir para a minha câmera ou uma mostrar, dar um zoom aqui para quem não foi apresentado ainda as cavilhas, conhecê-las. Vamos lá. Muito bem. Essas cavilhas que vocês viram aí, são cavilhas ranhuradas, tá? Elas têm ranhuras. Existem cavilhas lisas, mas a gente aqui nem considera o uso delas. Só para fazer miniatura, tá? A gente não gosta de cavilha lisa. Por quê? Porque ela é louca para raspar a cola que a gente coloca nela, né? Quando ela vai ser inserida no orifício onde ela tem que ficar presa. E portanto, a gente prefere a cavilha ranhurada, que dá uma pega muito melhor. Certo? Agora eu volto. Bem, viram, vimos aqui o que são as cavilhas. Quando é que a gente usa a cavilha? A cavilha é um elemento de ligação entre duas peças, perfeito? Então, ela, em boa parte dos casos, ela pode substituir o encaixe. Só que a gente precisa saber quando usar uma cavilha. Porque existem encaixes que não podem ser substituídos por uma cavilha. Vou dar um exemplo. Imagina que você fosse fazer um baú, baú esse que fosse transportado por companhia aérea. Certo? Eu não sei se vocês já viram transportes em companhias aéreas, né? As coisas são transportadas com certo carinho, né? Aliás, talvez não só em companhias aéreas. Não quero ser justo com o pessoal que está aí nos aviões. Talvez transporte seja uma área, assim, um pouco, digamos, divertida do transporte. Se você está fazendo o transporte de um baú, ele tem que ser um cara sólido. Então, nunca vá fazer um baú usando cavilha para unir as peças desse baú. Você vai usar um rabo de andorinha, um encaixe malete, um encaixe muito mais resistente do que aquele que é proporcionado por uma cavilha. Agora, por exemplo, digamos que você vai fazer um armário que vai ficar assentadinho na parede. Então, você tem que ligar as laterais do armário com a parte de baixo, o fundo e a parte de cima. Perdão, o fundo é a parte de trás do armário. Com a parte de baixo, a soleira e a cabeceira do armário. Então, digamos que a gente tenha aqui a parte de baixo do armário, a prateleira inferior e o flanco, a lateral. É um pouco complicado eu pensar em fazer aqui, ainda mais se você tiver uma face assim, retinha com a outra, faceando zero, zero com a outra. Pensar em fazer, por exemplo, o rabo de andorinha. Poderia até pensar nisso. Mas existe um encaixe que, neste caso, funciona, que é um encaixe feito com a cavilha. Essa seria uma aplicação clássica para a cavilha. Você vai fazer a união dessas duas peças. Essas duas peças vão estar ligadas no armário que, por sua vez, vai estar pendurado. Você não tem esforços de grande monta aplicados. E aí a cavilha seria uma boa solução. A gente pode pensar, inclusive, por exemplo, uma mesa em que você tem que fazer a ligação das travessas com as pernas. Tradicionalmente isso é feito com encaixe, furo ou espiga. Mas se você tiver uma mesa que não vai ter grandes solicitações, você pode usar uma combinação de furo e cavilha para fazer esse encaixe. E por que a vantagem de você ter ou você usar cavilhas? Porque se você tiver uma serra circular e se você tiver uma furadeira, certo? Você consegue, com bastante cuidado, com precisão, fazer um encaixe de duas peças usando as cavilhas. Certo? Então, por isso, ela é um elemento interessante para fazer junção de peças. As cavilhas, elas são comercializadas aqui no Brasil nas medidas de 6, 8, 10, 12 e 15 milímetros. Pelo menos, são as que a gente encontra aqui na nossa região. Certo? Então, 6, 8, 10, 12 e 15 milímetros. E que dimensões você usa para dimensionar a colocação das cavilhas, o tamanho das cavilhas? Bem, primeiro, é interessante que a sua cavilha seja, no máximo, tem um diâmetro no máximo igual a um terço da espessura das peças que você vai ligar. Então, se a gente está falando, por exemplo, de uma peça de 20 milímetros, a sua cavilha seria uma cavilha, se a gente dividir 20 por 3, vai dar 6,67, uma cavilha de 6 milímetros. Por exemplo, distância da cavilha para a extremidade da peça. Imaginando, por exemplo, vamos dizer aqui, que a gente tivesse uma peça como essa, uma travessa, e eu fosse colocar aqui uma cavilha. O ideal é deixar da parede para cá, no primeiro furo onde você vai colocar a cavilha, ou seja, nas extremidades, você deixar, no mínimo, um diâmetro de cavilha, como a distância entre o furo da cavilha e a extremidade da peça. Se você vai usar várias cavilhas, é interessante que a distância entre cada cavilha seja, no mínimo, de um diâmetro e meio. Ou seja, se você tem uma cavilha de 10 milímetros, você deixa entre cavilhas, entre furos, uma distância de 15 milímetros. Em relação à profundidade da cavilha, você vai deixar uma vez e meia o diâmetro da cavilha. Essa é a medida que você encontra em literatura sobre o assunto. Eu costumo deixar duas vezes e meia, como profundidade, em cada uma das peças, limitada pela profundidade da peça na qual você vai fazer a inserção. Então, por exemplo, se você tiver uma cavilha de 10 milímetros, você vai fazer um furo de 25 milímetros, é o que eu uso, embora a literatura fale de 15 milímetros. Eu prefiro usar uma medida maior para que eu tenha uma maior área de colagem. O que é importante quando você está fazendo o processo de furação para a colocação de cavilha? Precisão. É indispensável ter precisão. Se você tiver distâncias diferentes entre os furos, desalinhamento entre os furos, você vai tentar fazer a montagem das peças e de duas uma. Ou você não vai conseguir encostar as peças, porque este desalinhamento do centro, da parte longitudinal das cavilhas vai impedir, ou então, se você tentar fazer força, você vai acabar quebrando a cavilha e aí, consequentemente, você não vai ter a união das duas peças. Então, a gente é fundamental, é indispensável ter precisão na hora de fazer os processos de usinagem para fazer a junção das peças usando cavilha. Para que a gente consiga essa precisão, é indispensável fazer a furação usando gabarito. Sem gabarito, não dá para ter precisão nessa operação, de jeito nenhum. E outra coisa muito interessante, é você usar broca autocentrante. A gente vai mostrar no próximo vídeo, como é que você altera uma broca, se você só tem uma broca convencional, como é que você faz para alterar a fiação da broca, a ponta dela, para que ela se torne uma broca autocentrante e ajude a você a fazer um furo com precisão, ok? Bem, nesse vídeo é isso, é apenas uma introdução sobre cavilhas. Nós vamos ter um outro vídeo mostrando o uso do gabarito, o gabarito como tem que ser, o processo de furação e o processo de montagem para mostrar quando é que uma junção com cavilhas está bem feita ou não. Bem, qualquer dúvida, qualquer pergunta, Fernando Belchior Amarcenaria Fina no Facebook ou no YouTube ou então, fernandoresponde.com.br E como eu sempre digo, vamos juntos? Música 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 Legenda por Sônia Ruberti